Oi Rami, oi pra você de casa. Hoje eu estou no Cesar Park Hotel, onde acontece a 15ª edição do Fórum Empresarial de Guarulhos, que discute o futuro chegou, Brasil 2010. Para falar sobre esse tema, convidamos o prefeito Sebastião Almeida, prefeito da cidade de Guarulhos, hoje o oitavo PIB do nosso país. Olá prefeito, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e parabéns a você mais uma vez por essa edição do Fórum Empresarial, que vem sempre engrandecer o nosso município. Prefeito, muitos temas foram abordados nesta noite. Alguns destes temas, inclusive, esquentaram o nosso debate, entre eles o tema educação, que é um tema muito importante. De que forma tem trabalhado a cidade de Guarulhos, agora com a sua gestão, no tema educação? A cidade de Guarulhos está investindo muito em educação, já foi assim nos últimos oito anos e agora na minha gestão nós continuamos um grande projeto de construção de escolas e creches. No ano que vem nós teremos uma novidade, nós teremos alguns locais, algumas escolas especializadas na cidade, onde nós vamos aproveitar o potencial máximo de cada aluno, de cada jovem. Por exemplo, você tem lá um garoto que se destaca na natação, vamos colocar mais horas de natação para ele. Ele se destaca nas artes, então vamos reforçar a questão das artes com ele. Ele se destaca no esporte, nós teremos então um meio de aproveitar melhor o seu potencial no esporte. Eu acho que essa é uma maneira da gente, inclusive, preparar aí os nossos jovens para as Olimpíadas que vêm aí e é muito importante que a gente invista agora para poder colhê-la na frente. Eu acho que mais do que preparar o jovem para ser atleta, é preparar o jovem prefeito para a vida, para ser um grande ser humano. Um outro grave problema enfrentado na cidade de Guarulhos, que agora a gente percebe, a gente tem uma luz no fim do túnel e consegue enxergar isso através da sua gestão e da sua preocupação, é a questão do saneamento. Você tem grandes investimentos previstos, principalmente pela verba que vem do governo federal através do PAC. Nos fale sobre isso. Pois é, a cidade de Guarulhos está saindo de zero para tratamento de esgoto e vamos chegar até meados do ano que vem a 55% do esgoto tratado e até o final do meu governo será 70% do esgoto do município tratado. Você sabe que todo recurso federal tem sempre 20% que é a contrapartida do município, mas se tem uma área que eu quero dedicar todo o esforço, toda a atenção, vai ser exatamente nessa área. Hoje nós temos duas estações em andamento, uma no São João e uma no Bom Sucesso. Cada uma dessas estações vai tratar 20% do esgoto e vamos tratar também o esgoto da região Pimentas, Cumbica e até o final do governo vamos chegar aos 70% do esgoto tratado. Essa é uma marca muito importante, são 320 milhões de reais em investimento nessa área, porque entendemos que investir em saneamento é saúde, é qualidade de vida, é cuidar do planeta, é cuidar do meio ambiente. Tudo isso, é claro, educação e saneamento tem a ver e contribui para que mais empresas possam estar em Guarulhos. Guarulhos tem uma logística fantástica, eu diria que é a melhor do país. São três rodovias passando por aqui, além do maior aeroporto da América Latina. Nos fale sobre essa logística e de que forma os empresários podem migrar para Guarulhos. A localização de Guarulhos é estratégica, uma cidade que está a 17 km da Praça da Sé, do centro de São Paulo, uma cidade que tem a Via Dutra ligando São Paulo-Rio, a Fernão Dias ligando São Paulo a Belo Horizonte, aqui muito próximo a trabalhadores com uma ligação importante até todo o Vale do Paraíba e agora com muita expectativa, porque tem aí o trem de alta velocidade que vai ligar Campinas ao Rio de Janeiro, passando por Guarulhos com uma estação na nossa cidade. E estamos batalhando também junto ao governo do Estado para que o trem de alta velocidade, aliás, para que o Expresso Aeroporto e o trem de Guarulhos de fato possa acontecer, para que a gente possa ter a ligação desse aeroporto, que é o maior aeroporto da América Latina, ligado com o metrô de São Paulo. Isso vai ser fundamental, inclusive visando aí Copa do Mundo e Olimpíadas que vêm pela frente. Vamos trabalhar cada vez mais para deixar Guarulhos uma cidade melhor e mais preparada para que a gente possa viver aqui. Prefeito Sebastião Almeida, prefeito da oitava cidade do nosso país, Impib, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer estar com você. Eu que agradeço e parabéns a você, porque é de eventos como esse daqui, fazendo o debate, trazendo os vários setores da sociedade, trazendo o poder público, é que nós vamos construindo boas soluções para as nossas cidades e para o nosso país. E nós estamos na 15ª edição do Fórum Empresarial de Guarulhos. O tema, o futuro chegou, Brasil 2010. Continuaremos aqui no próximo bloco. Com você, Rami!